Música Bem, nesse vídeo nós vamos ver aqui uma nova máquina de café que acabei de receber Nespresso Virtua, que é a nova modelo, a nova forma de fazer café da Nespresso Ela é diferente das máquinas tradicionais Ela não usa o sistema de pressão, ela usa o sistema de centrifugação para fazer o café E ela tem de diferente também as cápsulas As cápsulas dela, como a gente pode ver nessa ilustração, são diferentes das cápsulas tradicionais E além disso você tem diversos tamanhos Então desde um tamanho que vai fazer um café expresso mesmo de 40 ml Até um expresso duplo de 80 ml Você tem aqui um tamanho chamado longo, um tamanho chamado mangue, que é um copo E um tamanho, um copo, uma canecona E um tamanho chamado alto, que é uma caneca de 414 ml pelo que está aqui O alto, eu não vi a venda no Brasil essas cápsulas Eu acredito que é um café mais ao gosto do mercado americano, né? Que gosta daquele café mais fraco, com mais água Bem, vamos então fazer o unboxing dessa máquina Ela é uma máquina de fabricação Íngara Aqui feito na unia, na etiqueta Ela vem com algumas cápsulas já Eu peguei uma promoção muito interessante Se você estiver interessado aí, comprando até agosto de 2021 Você recebe um brinde, né? Um presente da Nespresso Que são um conjunto de cápsulas, uma caneca No valor aí total de 515 reais Então é algo que vale a pena A máquina acaba saindo por um valor bem baixo Aqui nós temos o manual de segurança Todos os manuais estão em diversos idiomas O manual principal dela, de operação, né? Ele tem como idioma principal o inglês Mas ele tem mais 7 idiomas, entre eles o português Está aqui, português brasileiro, né? BR Eu já dei uma olhadinha nessas instruções básicas Para a gente fazer a configuração inicial dela Aqui nós temos o aparador, né? Dos copos Vem uma etiqueta nele com o cereal da máquina Que é necessário para pedir aqueles presentes Ela vem com um kit, né? Chamado kit de boas-vindas aí Com duas caixas Cada uma com 10 cápsulas Uma aqui que é o bianco ligeiro E a outra é um fortado Os nomes são diferentes do tradicional A gente precisa aprender esses nomes também Aqui nós temos a tomada padrão brasileiro De 20 amperes E finalmente A máquina Vou tirar então aqui a caixa Ela é uma máquina grande Muito bonita, né? O desenho dela é muito bonito Nós temos algumas configurações Para fazer antes de começar a utilizá-la Bem, dei uma arrumadinha aqui no ambiente Levei a caixa para outro lugar A etiqueta com o número de cereal que estava aqui Que eu vou precisar para fazer o cadastro Para os presentes Eu também guardei Colei na capa do manual E aqui nós temos a possibilidade então De colocar em vários níveis De acordo com o tipo de copo que a gente vai usar E inclusive deixar também soltos Caso a gente use um vasilhame um pouco maior, né? Ela é muito simples de operar Ela tem apenas um botão Aqui a gente tem o travamento dela Então destravada Aqui o local para colocar a cápsula Desse lado ela tem um compartimento de cápsulas usadas Elas vão cair aqui E existem uns furos lá embaixo Para que a água em excesso escorra E você pode jogar as cápsulas fora aqui Elas são aconselháveis que você recicle Que elas são de alumínio, né? E essa parte aqui vai ficar com a água Para você também jogar fora Então é bem prático Bem prático Dependendo do tamanho da cápsula Pode caber 10 ou menos cápsulas aqui, né? Bem, para iniciar os trabalhos com essa máquina Nós vamos fazer a conexão dela com o Bluetooth Interessante isso, né? Por que ela precisa ficar conectada? Na verdade via Bluetooth nós vamos conectá-la Para que ela entre no Wi-Fi aqui de casa Interessante, para que ela precisa de uma conexão, né? Essa é uma máquina que tem um software mais sofisticado Cada cápsula de café Vamos dar uma olhadinha Nessas que vieram aqui, por exemplo Essa é uma cápsula aqui que vai fazer Um expresso duplo, né? De 80 ml Vamos abrir para dar uma olhadinha Cada cápsula tem esse código de barras Então quando ela inicia o processo Ela vai ler esse código de barras Aí ela tem uma fase que ela preenche Esquenta a água, né? Preenche a cápsula com a quantidade E a água na temperatura Que esse café aqui precisa Por isso que ela lê o código de barras Daí ela vai centrifugar durante um tempo Que também depende do tipo de café Essa informação pelo código de barras Ela também sabe E aí sim ela vai colocar o café no copo Então imagine o seguinte Imagine que lance-se um tipo diferente de café Com uma outra necessidade aí de tempo Quantidade de água Então esse software dela precisa ser atualizado Para isso que ela tem essa necessidade de conexão Bem, vamos fazer então Esse processo Para isso eu vou entrar no aplicativo da Nespresso E vou clicar aqui em máquina Aqui ele mostra as máquinas que eu tenho registradas em meu nome Então tem a latíssima Tem uma inicia E posso adicionar uma nova máquina Aqui que eu vou trabalhar Agora eu tenho que colocar essa máquina Em modo de pareamento, né? Como a gente faz isso? A gente segura o botão E liga a máquina na eletricidade Ela tem que estar aberta Como está aqui Segura o botão E liga Na energia Então ela deve estar em modo de pareamento Aqui eu tenho Emparelhar uma nova máquina E ela está procurando máquinas Bem, máquina conectada Aí nós temos aqui como continuar Ela agora procura uma rede Wi-Fi Para conectar a máquina Então ela vai colocar a máquina numa rede Ela pede aqui que eu coloque Então a senha da rede Então vejam Conexão feita com sucesso Sua máquina está conectada à rede Então agora A minha máquina está na rede Agora ele pede para fazer O registro dela Gerenciar a máquina Ver a máquina Fazer registro e tudo mais Ajuda o status do Wi-Fi Descalcificação Enfim Já está aqui conectada Bem, o segundo passo Para termos a máquina funcionando É fazer uma limpeza dela Essa limpeza como é feita Nós vamos preencher Primeiro lavar Esse recipiente Onde fica a água Ele tem capacidade de um litro Então nós vamos lavá-lo Vamos encher com um litro E colocá-la num processo aqui Para que ela passe essa água Ela vai passar esse litro inteiro Para que ela faça uma limpeza Então vamos lavar isso Vamos preparar a máquina E já voltamos então Com esse procedimento Bem, o que nós fizemos Nós enchemos aqui o recipiente Com um litro de água filtrada Agora nós vamos ligar a máquina Colocar aqui um vasilhame Que comporte esse um litro Porque ela vai ficar Passar toda essa água Agora para fazer o processo Então nós vamos ligar a máquina Aguardar Ela fazer o pré-aquecimento Então ela pisca O ícone dela aqui O ledzinho aí Com o formato de xícara Quando ele ficar Parou de piscar Ficar sólido Ela está pronta Para esse procedimento Nós vamos apertar Três vezes Prontinho E agora vamos aguardar Esse processo de passar Toda essa água por ela Deve levar em torno de Sete minutos Pelo que nós fomos informados Então Obviamente nós vamos acelerar o vídeo Ela tem todo um processo De centrifugação Ela está trabalhando agora Nesse momento Ela ainda não começou A soltar a água Então ela está trabalhando Com essa água lá dentro Agora sim Eu pus aqui um vidro temperado Marinex Por causa da pia fria Dependendo do vasilhame Que eu coloquei Não vai aguentar a temperatura Agora a centrifugação Parece que está diminuindo E ela está passando a água Muito bem Vamos acelerar o vídeo Então até o final Desse processo Bem, ela finalizou o processo Parou de piscar em amarelo Em laranja Não usou toda a água Ela usou próximo Talvez uns 800ml Não chegou a usar O litro todo Que ela tem Mas agora ela está pronta Pronta para Fazer cafés Que é isso que interessa Então nós podemos abrir aqui O compartimento de cápsulas Mas vamos jogar essa água fora Vamos começar com uma cápsula dessa Que eu já abri o pacote Que formações nós temos aqui Ele é um café de 80ml Pode ser misturado com leite É um café mais leve Vamos dizer assim Não tem Assim como o escuro E o chiaro da Nespresso normal Vamos dizer assim Da original Ele não tem uma classificação De intensidade Já esse aqui O Fortato Ele já é Para um copo maior Ele é de 150ml Então ele vai fazer O chamado longo E ele tem aqui Uma classificação De intensidade 8 A intensidade vai até 11 Então nós temos 8 9, 10, 11 Ele para aqui no 8 É uma intensidade forte É um café forte Bem, vamos testar então Para isso Já que é 80ml Eu vou utilizar esse copo aqui De 100ml no máximo Que ele suporta Vamos colocar Acho que ficou muito baixo Muito alto na verdade Aqui está em um bom tamanho Vamos então fazer O nosso primeiro café Que afinal é para isso Que essas máquinas servem Então eu coloco a cápsula Fecho Aqui tem que passar É importante que a gente Passe da marca de cadeado fechado E pressionar o botão Não tem mais nada a fazer Agora é só aguardar Então ela começa aqui Um processo de centrifugação A água que sobrou lá É suficiente para isso Sobrou Talvez uns 300ml De água É água filtrada Que eu coloquei E agora sim Ela começa a fazer café Uma coisa que eu observei Vendo alguns reviews É que quanto maior a cápsula Mais tempo ela demora Nessa preparação Até começar a sair o café E vejam que bonito E vejam que bonito O café que ela está fazendo Cheira muito bem Pena que o vídeo Não pode gostar do cheiro Mas tem um cheiro muito bom Esse café Ele tem um creme Ou uma crema Como falam os entendidos Muito bom Muito bonito E é realmente Um outro estilo de fazer café Uma outra forma de fazer café Bem, isso era o nosso Review inicial da máquina Unboxing Ver como ela funciona Preparação Conexão com o Bluetooth E o Wi-Fi E aqui o nosso primeiro café Que está quase pronto Vamos aguardar ela terminar Enquanto ela pisca Ela está fazendo Agora sim Ela terminou E parou de piscar Então o café está pronto E um charminho Que ela tem aqui Quando a gente abre Ela Por esses Dois arames aqui A jeta cápsula Ela cai Lá no compartimento De cápsulas usadas Muito bem Então essa foi a nossa Nossas primeiras impressões Aqui Da Nespresso Verto E nós vamos agora Fazer o cadastro Lá no site Da Nespresso Para ganhar o presente Que são Se não me engano São 80 cápsulas Mais Um mug E também Um desconto Para compras futuras No valor No valor de R$515 Esse presente E assim que chegar O presente Eu vou fazer Aqui um novo Videozinho rápido Mostrando o conteúdo dele Para que você Saiba E conheça Antes de comprar Bem Não esqueça de dar O seu like Nesse vídeo Deixe também Seus comentários Suas dúvidas E não se esqueça De se inscrever no canal Isso é muito importante Para nós Muito obrigado E até o próximo Tchau Se você gosta um pouquinho De café Com um pouquinho Mais de água Você pode apertar O botão Ela vai colocar Mais água Quando você achar Que está a quantidade Boa Então vou deixar Ela pôr mais um pouquinho De água O café é um pouco Mais fraco É o que chama De top up O café E agora Paro Isso eu consigo Fazer um café Mais customizado Um pouquinho Mais de água Ela funciona Muito bem Também Nesse sentido E sempre que ela Está piscando Ela está ativa A gente não deve abrir Porque ela centrifuga Chega a 4000 RPM Então é bom A gente não abusar Vamos lá E café pronto Café muito bonito Agora a gente abre E ajeta a cápsula E ajeta a cápsula E ajeta a cápsula E ajeta a cápsula